Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra para vocês galera Então hoje nós vamos falar um pouco sobre muda de pena galera, o pessoal tem perguntado bastante aí Como é que eu faço aqui, o manejo que eu faço aí para muda de pena dos canários né Então hoje eu vou estar passando para vocês, mas assim tem muitas perguntas sobre muda Pessoal perguntando como é que eu faço para o meu canário mudar, como é que eu adianto aí Queria que o meu canário mudasse agora, como é que eu faço, meu canário está pardão, queria que ele amarelasse de uma vez Então a gente vai estar falando sobre isso hoje, tá galera? Sobre muda de pena, beleza? Então vamos lá Galera, então como que eu faço aqui o meu manejo né Não, eu vou responder uma pergunta aqui de um amigo Ah, o Fernando, queria que o meu canário mudasse Só tem algumas formas que a gente pode fazer para o canário estar Está aí entrando na muda né Pode ser por suplementação, suplementação, alimentação e choque de luz também, beleza? Então são essas três que eu conheço né, pode ter mais né Mas é o meu manejo aqui né Eu vou falar mais ou menos o que eu sei mesmo, o que acontece aqui Então galera, eu... Ah, o meu canário não quer entrar na muda, como é que eu faço? Beleza Suplementação, tu vai dar um suplemento para ele, né? Ele vai sentir né, o pesar do suplemento e vai entrar na muda Beleza, qual os suplementos? Pode dar um Vitagold, um Emolitam, um Hidrovite né Mas eu já não gosto de fazer dessa maneira, mas dessa maneira o pássaro cai na muda, tá galera? Cai na muda, ah, mas não caiu na muda Choque de luz, é o que eu mais uso aqui, quando eu quero que um canário mude Que é bem difícil eu querer também, eu gosto de eles mudarem no natural né Todos aqui, graças a Deus, com exceção do Thor né Que era muito difícil de mudar, mas os outros, todos mudam tranquilamente né E eu tô filmando o Odin aqui, porque o Odin tá finalizando a muda dele Ele já vai botar uma banheirinha pra ele tá tomando banho aí Né, tá só com uns caninhos na cabeça, algumas falhazinhas né Mas é mais por conta do banho, eu não consegui tá administrando banho pra ele né E hoje eu tô em casa, vamos dar um banhozinho nele, pra ele ficar bem bonitão aí né Então galera, o que que acontece? O choque de luz é o canário tá acostumado aí com o ambiente E a gente trocar o ambiente dele pra um local mais escuro né Ah, qual local? Pode ser dentro de casa, pode ser a capa né Bota ele na capa né, e aí as vezes o canário ele cai na muda, ele sente né Ele sente, também galera, a troca de luz de ambiente Vou dar exemplo, o canário tá aqui no criatório Eu coloco ele num lugar mais tranquilo É, ele vai baixar a ordem, vai baixar a fibra E ele vai saber, é, ele vai sentir né Pô, não preciso defender o meu território Então eu posso mudar de perna, tranquilamente Né, então Isso são uma das coisas que também fazem o canário entrar na muda Já viu aquela história assim que Pô, adquiri um canário, o canário lá na casa do cara tava cantando, cantando Chegou em casa, parou de cantar Então lá ele tava com um prego estabelecido e tava com um território Já que era dele né, que ele mantinha como territorialista E quando ele mudou pro outro local galera, ele não conhecia nada, era um ambiente diferente É um manejo diferente Aí o que que ele vai fazer? Ele vai entrar em muda, entendeu? Ele vai entrar em muda, vai quebrar a ordem dele Né, quem não sabe o que é a ordem É o atesto dele, a fibra dele Né, então vai ser quebrado isso É... Então ele não vai ter o mesmo manejo Vai mudar e ele vai entrar em muda Beleza galera? E o que mais aqui é... O... Alimentação galera Alimentação Vou dar um pausa aqui, só um minutinho Então galera, alimentação Eu... Eu tiro a farinhada né Tiro... O que esquenta mais o canário eu acabo tirando né Que é a farinhada Não dou mais espiga de milho É... Giló Essas coisas que esquentam aí o canário eu acabo tirando Então o que que eu deixo? Eu deixo só o cálcio E a mistura de sementes né E a mistura de semente Aí o pássaro vai... Ele não vai sentir aquele fogo Ele vai ficar uma semana ali mais ou menos Na próxima ele vai sentir A falta da alimentação né Então é uma das coisas que eu faço Aí o que que acontece? O pessoal perguntando Pô, meu canário tá pardão, quer amarelar Aí... Galera, nesse sentido Acho que não vale a pena Tu tentar forçar uma muda pro teu canário Forçar uma muda pra tua ave Porque ela já tem o tempo certinho Pra mudar né E... E o canário pardo Ele é incrível cara Ele é muito bonito Né E tudo basta de mudar Não é que teu canário vai mudar De amarelo Pardo pra amarelo Que ele vai ser... Vai ficar melhor Entendeu? Ele vai ficar melhor Ele não vai acontecer isso Beleza? Então galera É deixar... Seguir o fluxo aí Dos pássaros né Que tá tudo certo né É... Tive vários canários Pardão aí Que cantavam demais Demais E quando eles mudaram pra o amarelo Eles... Não que eles cantaram mais Mas eles manteram o mesmo ritmo Né? E tudo roga muito do manejo Do jeito que tu maneja o teu pássaro Né? E ele pardo Depende... Se tu manejar bem ele pardo Ele vai ser um bom galador Um bom canário aí Do teu criatório né Então eu gosto muito de Deixar o fluxo acontecer certinho Né? Não forçar Apenas tipo... Se o canário Vou dar exemplo Ele começou a mudar E parou a muda De alguma forma Por alguma coisa Aqui mais acontece isso Por conta da ordem né Os canários sempre cantando Cantando E eles não querem Deixar de estabelecer prego Né? Pra ficar vulnerável E falando sobre isso galera É... E as vezes acontece isso Tipo O pessoal manda foto Pô Fernando Meu canário Tá com falha na nuca Meu canário tá com Não... Começou a mudar E parou Galera As vezes é isso O canário ele tá O teu canário Tá mudando Ele ficou vulnerável Entendeu? Então ele Pra ele É como na natureza Qualquer momento Vai chegar outro E vai tomar o meu território Vai tomar o... O meu ninho Minha fêmea E aí ele vai Perder tudo Que ele conquistou Então o que que ele vai fazer? Ele vai começar A puxar a ordem de novo Entendeu? Vai começar a puxar a ordem Vai... Vai querer... Vai travar Aí a... A muda dele Pra ele poder Não baixar a guarda Pra outro, né? Às vezes aí o pessoal Pô, tô com a muda encruado Aí o... O que que acontece, galera? A galera fica encostando Demais os passarinhos Por exemplo, aqui Tá o Odin Eu não encostei o Odin Em nenhum canário, né? Aconteceu de o destemido Sair É... Fugir da gaiola ali Abrir uma portinha Dentro do criatório E... Possivelmente ter ido Na gaiola dele Ele foi ali Bateu o Odin Aquela coisa toda Mas... Tá tranquilão Tranquilão O passarinho tem que ficar assim, galera Tranquilo Saudável Vocês tão vendo que ele não tá cantando Tá? Ele começou na muda dele Cantando demais Né? Demais Esse canário aí, galera Foi criado aqui em casa, tá? Um das minhas primeiras Um dos primeiros filhotes aqui Primeiro eu comecei criando lá na casa da minha mãe Na verdade, quem criou mais foi meu irmão Lá com os meus próprios canários, né? E depois eu mudei pra cá Esse aí é filho do kamikaze Com a tempestade A famosa tempestade O pessoal conhece a que tá com os mutação, né? Com mutação Então, galera É... Deixar ele seguir o fluxo, né? Deixar ele... É... Mudar tranquilamente, né? Sem tá aí... Puxando a texto, né? Levando pra baderna Levando pra roda Pô, chegou um amigo aí na tua casa Evita de tá encostando o teu canário Que tá mudando O teu canário... Pô, a gente sabe que o canário é bom O canário... Ele mesmo caindo perna Ele vai bater ordem Ele vai pra cima Né? A gente sabe disso Mas... Tu tem que respeitar o momento da tua ave, né? É... Eu já vi gente falar Pô, meu canário tá mudando seis meses Entendeu? Acontece Vocês sabem quanto tempo tá mudando o Odin aí, galera? Vai fazer trinta dias aí, galera Trinta dias Se vocês verem o fundo da gaiola dele Assim, ó Tem leve, pequenininhas Pequeninas penas já Entendeu? Então ele vai tomar um banhozão hoje Vai alisar a pena dele aí Desculpa E depois que ele terminar aí a muda, galera Ele vai começar a enxugar a muda, né? Talvez o pai vai cair mais algumas peninhas aí Perdidas Né? E aí a gente já vai Dar uma mexida na alimentação dele Né? Pra... Ele começar a voltar Vocês lembram do destemido? Que tinha saído de muda Mudou o bico Mudou tudo E logo ele já voltou Então a gente vai mexer com ele Né? Dessa forma aí Pra ele tá Aí Logo tá 100% aí E tá instalando aí Vamos fazer vídeo dele aí É... Mais ou menos daqui Uns 15, 20 dias Vou tá mostrando o vídeo dele pra vocês Ele é um canário que volta muito rápido Muito rápido mesmo Né? Então volta sozinho, né? Sem muito manejo Então... Um pouco do meu manejo é isso, galera É isso aí O que que eu faço? Retiro o canário do plantel Coloco uma capa Não deixo a capa totalmente fechada Deixo a parte de cima Que ele possa ver Né? O que tá acontecendo Mas aí já dá um choque de luz, né? E muda ele de ambiente Né? E mexo na alimentação Então faço tudo de uma vez O canário vai lá Cai na muda E ele derruba tudo, tá galera? Ele derruba tudo Derruba as pernas pequenas E as pernas grandes No começo ele fica um pouquinho Cai outro, outro Daqui a pouco derruba tudo Quando a gente faz isso Eu faço aqui Acontece isso Né? E eu ia falar Na natureza, galera Às vezes os canários Demoram até seis meses mesmo Pra fazer a muda Né? Mas eles mudam parte Por parte Por quê? Porque ele Ele não pode mudar tudo De uma vez Porque Como eu falei Ele fica vulnerável Mas aí ele vai ficar Sem uma cola Sem as penas das asas Como é que ele vai voar Mas então ele fica vulnerável A predadores Né? E ao território dele, né? E na gaiola não A gente tem essa vantagem De tá colocando ele Numa gaiola de passeio Né? E tá fazendo esse manejo Pô Fernando Só tem um gaiolão Então o canário Vai mudar no gaiolão Vai demorar um pouco mais Em vez de trinta Vai levar sessenta dias Ou noventa Vai acontecer Porque ele Tem que se manter Ele vai estar Ele não vai estar Tão travado, né? Então O canário Que se movimenta muito Aí ele vai demorar Um pouco mais O canário Que é mais Mais travado, né? O que que é travado? Mais puleiros Ele vai ficar mais parado E ele vai entender Que ele pode mudar Tranquilamente Beleza, galera? Vou encerrando por aqui O vídeo tá ficando grande Deus abençoe a todos Se inscrevam no canal Deixem seu like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo Os novos vídeos aí Beleza, galera? Agora eu vou tá passando O destemido Pro gaiolão Né? O destemido que hoje Da manhã Acordei Ele tava Tava na Na Tava sol O dedo criatório Abriu a portinha, né? Então hoje ele vai pro gaiolão Sem falta Tá abrindo demais Essa portinha Tá aqui do lado Aqui, galera Ó O destemido tá ali Ó Paradão aqui Tá num pezinho só, né? Fugiu do Abriu a portinha Levou uma pegada no pé Foi da tempestade Ou do loucão, né? A tempestade não perdoa também, né? Tá aí cantando Batendo, né? E eu trouxe o O Odin Tá aqui do lado Porque Vai tomar o banhozinho dele, né? Vou botar banheirinha pra eles Pra nós tá encerrando o vídeo aqui Beleza, galera? Tá aí, galera? Ó a banheirinha pra ele Já vai iniciar o banhozinho dele aí Beleza? Então, galera É isso aí É... Tamo junto Se inscreve aí no canal mesmo Dá um apoio Dá um like aí nos vídeos, né? Galera, graças a Deus Tá gostando aí Tá ajudando aí Nosso canal Crescer cada vez mais Beleza? Fica aí, então Com a cena do Do Odin aí Tomando um banhozinho Beleza, galera? Isso aí, galera É essencial pra muda, tá? É... Aproveitando antes de encerrar Galera, se possível Todos os dias Pode dar banho nele na muda, tá? Todos os dias Tem um sol desse aqui Bonitão assim, ó Meu Deus Pode botar o bichão aqui A muda dele vai ser mais rápida ainda, tá? Mais rápida ainda Beleza, galera? É isso aí, então Fique com Deus, tá? Forte abraço Valeu Falou e fui Tchau